Fala galera, beleza? Meu nome é Nato Ferraz e nesse vídeo pra você que é músico, arranjador ou artista eu vou passar o passo a passo de como usar VS. Antes de tudo, se você é um artista, eu te aconselho você ter uma banda top, antes, no mínimo baixo, bateria, guitarra, né? Pra caso dê alguma coisa errada, eu te aconselho demais, você tem uma banda, bons músicos e tal e o ideal é você ser o máximo independente deles pra rodar o VS. Eu supondo que o seu guitarrista seja o cara que cuida do seu VS. Mas ele não puder tocar, você vai ficar na mão. Eu te aconselho você ter os seus equipamentos, que eu vou te passar aqui, pra você sempre ter o VS e o seu show arranjado do jeito que você quer, finíssimo. Ou seja, você é o artista, você tem o seu notebook, o seu equipamento, você tem o seu show e um backup lá, o seu show tá lá, né? Você quer marcar um ensaio, você contrata os músicos que você quer, os melhores músicos que você puder E no ensaio você mesmo resolve tudo e, enfim, fica independente de ter um músculo, se o cara foi enrolado, enfim. Então bora pro passo a passo. Não esquece de deixar seu like e comentar aí o que você achou do vídeo pra mim poder melhorar mais. Fico junto. Ok, antes de tudo é legal que você tenha uma pasta organizada no seu computador, né? Aí você já baixa o híper, organiza ela. Por exemplo, aqui essa é a minha pasta de trabalhos que eu faço arranjo e tal. Aí pra cada artista que eu já fiz eu separo uma pasta. E tem uma pasta separada pra os VS que geralmente o artista costuma usar o mesmo VS, né? Artista diferente. Lembrando que em ambas as formas você vai conseguir regular volume e mutar o que você quiser. Mas eu aconselho principalmente a opção 2 porque você vai ter uma placa de áudio que diminui muito o risco de alguma coisa errada e vai ter mais ganho também pra saída. Certo, opção 1, que é a opção mais simples de todas. Você tem que ter um notebook, essa que é a configuração mínima que eu aconselho. No híper, você vai colocar no L o clique e a guia, que é o que não vai sair no PA. E no R você vai colocar o que vai sair no PA. E aí é preciso que você tenha esse cabo aqui, que eu te conselho você ter reserva também. Ele é um P2 estéreo que vai conectar na saída de fone do notebook. Depois ele vai dividir em dois P10 monos. No P10, esse aqui da esquerda que é o L, vai sair o clique e a guia. No R vai sair o que vai sair no PA, que é o VS. E daqui pra frente é com o lugar que você for ensaiar ou com o som, que vai ser dois direto, pode ser direto na mesa, enfim. Beleza. Vou pegar um VS aqui como exemplo e vou fazer um projeto do zero aqui bem rápido pra você. Ok, aqui tá seu VS, né? Vamos jogar pro híper. O certificado que tá no começo da track, né? A tradição que tá no máximo da esquerda possível. Se você tiver dificuldade de jogar uma coisa do híper, eu posso fazer um vídeo específico sobre ele, senão eu mexer, mas ele é muito de boa mesmo. Ok, vamos fazer a opção 1, que eu tinha explicado já. Aqui, vamos criar as pastas já, igual eu falei. Se eu apertar T, vai criar uma pasta, quando eu apertar T de novo, vai criar uma segunda pasta. Nessa aqui eu vou colocar clique e guia, que não vai sair no PA, né? Nessa aqui eu vou colocar VS, que é o que sai no PA. Ok. Isso aqui tá só uma track por enquanto. Eu vou clicar aqui. Aí, beleza. Tudo que tá pra baixo aqui, entrou nessa pasta, né? Só que eu não quero isso aqui. Vai ser que seja uma pasta. Você vai clicar aqui, mais uma vez. Aí, beleza. Isso aqui virou uma pasta, né? Que no caso é o clique e a guia. Nesse caso aqui não tem guia, né? Beleza. Agora a pasta do VS. Eu vou clicar aqui, vai crescendo. Aí você vai virar uma pasta. E tudo que tá aqui pra baixo virou. Você consegue clicar nessa setinha aqui pra você entender melhor o que tá rolando. Virou em duas pastas. Essa primeira aqui não sai no PA. E essa aqui vai sair no PA. Beleza. Essa aqui você joga tudo pra esquerda, né? E a segunda pasta você joga tudo pra direita. Você consegue regular o volume agora. Eu te conselho você a usar um bom fone. Se você tiver monitor de referência. Mas eu vou deixar aqui o nome do fone que eu uso. Suponha, você tem guitarrista na banda. Você vai chegar aqui. Você vai mutar. Se for preferência sua. E você também consegue regular o volume. Suponha que não tem guitarrista e ficou alto. Você vem aqui e regula. Certo. Aí agora essa pasta aqui vai sair de um lado do cabo. E outra vai sair do outro lado daquele cabinho. E já era. Essa graça tá pronta. Certo. A opção 2. Agora o notebook é a mesma configuração da opção 1, né? Você vai precisar ter uma placa de áudio de no mínimo 3 canais. E geralmente só vem de 4 canais. E geralmente já vem com esse USB 2. Que é a conexão pro notebook. Aí você instala o drive certinho aí. Beleza. Agora no Reaper você vai criar uma pasta. E vai colocar tudo que não vai sair no PA. Vai ser geralmente a voz guia, o clique. Beleza. E você vai direcionar pra saída 3 da sua placa de áudio. Aí você vai criar uma segunda pasta. Que vai ser o seu VS já mixado em estéreo. Que você vai direcionar pra saída 1 e 2. Da sua placa. Pra chegar estéreo. E cada uma dessas saídas aqui vai ser um P10. Que vai sair daqui pra frente. Vai ser com o estúdio que você for ensaiar. Pode ser um direct. Pode ser direto na placa de som. Enfim. Agora você que vai usar a opção 2. Eu vou fazer com o mesmo VS. Vou jogar do zero. Separado. Confere que está no começo aqui. Vou criar as tracks, né? T. Track. Clique. E guia. Track VS. Aqui vamos fazer as variadas em folder. Que é a pasta, né? Eu não quero isso aqui. Tira, tira. É... Beleza. Aqui vai virar. Já está dividindo as pastas, né? Você regulou os volumes. Aqui. Se quiser mudar alguma coisa, você muda aqui. A diferença é que agora, a regulagem, você vai ter que colocar também. Você tem que sempre certificar se não está com o volume aqui, clipando, né? Se estiver clipando, você tem que abaixar. Então você seleciona tudo, abaixa tudo aqui. Geralmente, menos 3VB é um padrão legal. Não pode ter clipando, tá? Agora, o VS estéreo, é legal que você tenha... Você tem que fazer um panorama pra ele. Por exemplo, o violão, ele já está no estéreo aqui, feito, né? Esse VS está no telegócio, está bem feito já. Mas, por exemplo, se vier dois violões, é legal você jogar, por exemplo. Geralmente, é esse padrão. Violão, 100% L. Mas, como é PA, coloca, por exemplo, 60% L, 60% R. Enfim, você vai achando o seu gosto mesmo. Isso é legal você pegando prática. Você dá um pouco de mixagem, básico, básico, você já vai entender isso já. Certo, só o panorama que está feito, os volumes regulados, você juntou tudo o que você quer. Agora, só falta direcionar as tracks que vão sair do jeito que na opção 1, 2 lá. No caso, eu falei, a track folder 1, né? Você vai colocar pra sair. Essa placa que eu estou usando só tem dois canais. Mas, na sua de quatro canais, vai aparecer direitinho do jeito que eu falei. Você vai aqui, add the new hardware. Nesse caso aqui, a do clique do guia seria aqui, output 3. E aí, você vem na folder 2 agora, que vai sair no PA, hold, add the hardware. E você vai colocar isso aqui, 1, 1 e 2. E aí, já vai sair, isso é lá. E tá tudo bom, só isso é essa.